É cansado de sair no meio da noite Te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Saí de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Pra viver você Arroba, New York! Arroba, New York! Arroba, New York! Que te enamor de nada Oh, 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 oh De nada, que te enamor de nada Oh, 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 oh Bang, bang! Que nem é que acabou O amor E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Saí de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por vocês E que me tem na mão E confesso que às vezes me pego Esperando a sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão Que eu cheguei E você bota a mão pra cima e faz barulho É que eu cheguei É que eu cheguei É um avop. É um avop. Obrigado.